Já imaginou ter o poder de fazer alguém pensar em você, mesmo que vocês não se falem há anos? Isso é totalmente possível através da telepatia. Você pode praticamente morar na cabeça de alguém e eu vou te mostrar como fazer isso. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Todos nós estamos conectados por um campo infinito de potencial ilimitado, que muita gente chama de universo. E se você souber usar a combinação certa, a vibração certa, você pode entrar nos pensamentos de alguém. E quando você está na mente de alguém, essa pessoa geralmente toma alguma ação. Pode ser um telefonema, uma mensagem, um e-mail, qualquer coisa. E tudo funciona através do poder da mente. O universo é basicamente uma extensão da mente. Isso mesmo, tudo é mente. Como consta na lei do mentalismo do livro O Caibalion, o universo é mental. E se você souber como acessar essa conexão, você pode fazer maravilhas com a sua vida. Você pode usar essa técnica para influenciar outra pessoa, a ter sentimentos por você, a te procurar, a assumir compromisso. O que você quiser. Eu já tenho várias técnicas de telepatia aqui no canal. E hoje eu vou trazer uma técnica diferente, porque ela não envolve a fala. Vai ser uma telepatia através de desenho. Algo muito diferente que você provavelmente nunca fez. E também algo muito poderoso. Então vamos lá. Você vai precisar de uma folha de papel e uma caneta. Bem simples, apenas isso. Pause esse vídeo e vá buscar. Uma folha de papel e uma caneta. Já pegou? Então vamos lá. Pense na pessoa que você quer influenciar. Pense nela. Agora pense naquilo que você quer que ela sinta. Ou que ela faça. Você quer que essa pessoa tenha mais carinho por você? Que te dê mais atenção? Mais amor? Mais afeto? Mais presença? Pense no resultado que você quer obter. O que é? Você quer que a pessoa te mande mensagem? Te chame para sair? Ou assuma um compromisso? Te peça em namoro? Te peça em namoro? Pense. Escolha o que você quer. Pois bem. Agora que você já decidiu, eu quero que você faça um desenho que represente para você aquilo que você pediu. Não precisa ser algo diretamente relacionado. Não precisa ser um coração. Pode até ser um desenho abstrato. O conteúdo do desenho não importa tanto. O que importa é você saber que esse desenho representa a mensagem que você quer passar. Se você quiser, você pode desenhar algo específico, como um coração, ou um casal, ou flores, ou um par de alianças. Mas, se você preferir, pode ser um desenho totalmente abstrato. Ou até mesmo um desenho simples, como um círculo, ou um quadrado, um triângulo. O desenho em si não importa. O que importa é a intenção. Então, você sabe o que esse desenho representa para você. Ele representa a mensagem que você quer transmitir. Depois disso, você vai colar esse desenho em um local que você veja diariamente. Pode ser no espelho do banheiro, ou na porta da geladeira, ou na porta do quarto, ou no seu local de trabalho. Você vai ver onde você prefere colar o seu desenho. E não precisa ser uma folha grande de papel. Pode ser uma folha menor. Tipo um cartãozinho, um post-it. Mas tem que ser um local que você veja diariamente. Assim, sempre que você olhar esse desenho, mesmo que veja sem prestar muita atenção, o seu subconsciente vai trabalhar para concretizar o seu pedido. Ele vai transmitir a mensagem ao subconsciente da outra pessoa para que vocês se conectem. Deixe o desenho fazer o trabalho no seu subconsciente. Muitas vezes, o que bloqueia a telepatia é a nossa mente consciente, que fica trazendo empecilhos para a técnica se realizar. O bom de usar a telepatia com desenho é que você faz o desenho, coloca a sua intenção, depois cola em um local visível e você esquece. A sua mente consciente esquece. Mas o subconsciente continua agindo. Toda vez que você bater o olho no desenho, ele vai agir no seu subconsciente. Para você obter aquilo que você quer. Essa técnica funciona porque tira os bloqueios da mente consciente. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu confio no poder da telepatia. Eu confio no poder da telepatia. O sonho de muitas pessoas é ter um relacionamento incrível, feliz, com muito amor e reciprocidade. Só que, infelizmente, essa não é a realidade de todos. Mas nós vamos dar um jeito nisso. Rapidinho. Chegou a hora de eliminar da sua vida tudo o que te impede de ter um relacionamento perfeito. Dentro do treinamento Mestres do Universo, eu passo protocolos específicos para te ajudar a cocriar o relacionamento e a família que você tanto deseja. Você vai acessar um passo a passo em técnicas específicas para eliminar da sua vida tudo o que te impede de ter o relacionamento que você sempre sonhou. O link do treinamento Mestres do Universo está na descrição desse vídeo. É possível usar a lei da atração e agir como se o universo fosse um catálogo em que tudo está disponível para você. Tudo está a seu alcance, desde que devidamente colocado na sua mente subconsciente. A ajuda eu estou oferecendo. Agora, cabe a você aceitar. Mas não demore. Cada dia que passa em que você não toma uma decisão, é um dia a menos que você poderia viver uma vida fantástica. Isso é um desperdício de tempo. E tempo é o que você tem de mais precioso. Então, tome essa decisão de viver a vida que você quer viver. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Aqui no canal eu também já trouxe centenas de vídeos gratuitos para te ajudar. O que não pode você ficar sem aprender, porque esse conhecimento muda a sua vida. Eu vou deixar aqui a sugestão de uma playlist, uma lista de vídeos grátis aqui do canal, com outros conteúdos para você aprender como usar a telepatia e a lei da atração para o amor. Até! Tchau! 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 Tchau!